Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou novamente, pra quem ainda não me conhece, eu sou o João Luca, eu sou filho do Pastor Hernani Santos e antes de tudo, se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e nos adicione no Facebook, tá aí no rodapé do seu vídeo, tá ok? E eu não sei se você sabe, mas a editora Vem, ela faz parte do Ministério do Meu Pai, é uma editora que foi criada pelo Pastor Hernani e ela é uma editora que, parte dos recursos, é destinado para missões, que no caso a missão Vem, Visão de Evangelismo Mundial. Então, eu estou aqui pra falar sobre um kit promocional que está aqui, em minhas mãos. O primeiro livro que tem aqui é o livro Depressão à Luz da Bíblia, do reverendo J.A. Araújo. E esse livro, pra você que sofre com algum tipo de síndrome, com algum tipo de síndrome do pânico, com crise de ansiedade, com própria depressão, ainda mais nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, esse livro, ele é essencial pra você. E o segundo livro que eu tenho aqui é o livro Arrependimento Profundo e Eficaz, do meu pai. Nesse livro, o meu pai, ele conta certinho como foi a visita de um anjo que apareceu pra ele e lhe deu um recado. Então, pra você que quer saber que recado foi esse, adquira já. O terceiro livro que temos aqui é Volte a Ser Feliz da Maneira Certa, do Pastor Júnior Santos. E esse livro, pra você que está com algum problema emocional, que tem dificuldade em voltar a ser feliz, esse livro é essencial pra você, tá certo? Então, o próximo livro que eu tenho aqui, também do Pastor Júnior Santos, é 24 Segredos das Pessoas de Sucesso. E pra você que quer adquirir esse livro e quer ter uma espécie de manual pra ter sucesso em alguma área da sua vida, alguma área financeira, no seu trabalho, então esse livro é essencial pra você, tá certo? E o último livro, que é o livro mais recente da nossa editora, é o livro Senhor Salva-me, de nada mais, nada menos que John Wesley, que é considerado um dos maiores evangelistas avivalistas de todos os tempos após as apostas. E esse livro é o manual do cristão, é pra você saber como você pode ser salvo, como você pode ter uma vida com Cristo, como você pode ter intimidade com o Senhor. E pra você, que quer adquirir já esse kit, é isso mesmo que você está lendo, apenas 90 reais. E você que ficou interessado, acesse já o nosso site de toravem.com, que está no rodapé do seu vídeo, e adquira já o seu. Fique com essa mensagem, que eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Que Deus abençoe. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, e abrisse a sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses, no versículo 12. Colossenses, capítulo 3, no versículo 12, por gentileza, e nós vamos ler até o verso 17, uma pequena exposição. Diz assim, Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestir-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai-os pelos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algum protesto contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, ou assim também proceder. Irmão, não é fácil ser crente lendo o apóstolo Paulo. Ou você é crente moderno, ou você lê o apóstolo Paulo. Os dois não dá. Acima de tudo, no entanto, revestir-vos do amor, que é o vínculo, o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz nos vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, sê desagradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cantes espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo o quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dEle, graças a Deus, o nosso Pai. Senhor, fale conosco, que não seja o quem fale, mas que seja o teu Espírito, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Em dias atuais que nós vivemos, parece uma coisa ridícula, antiquada, completamente equivocado, pregar sobre santidade. Mas nos dias atuais que nós vivemos, é possível ser santo? E o que é ser santo? E devemos ser santos? Qual é a importância, meus amados irmãos, da santidade e da santificação em nossa vida? Veja bem. A conversão, ela acontece uma única vez. A santificação, não. A santificação é um processo que se dará até a vinda de Cristo. Então escute a guisa de introdução. Santidade é uma obra nossa, porém santificação é uma obra do Espírito. Você não se santifica. Nós somos santificados pelo Espírito Santo, mas você se mantém santo. A primeira coisa que você precisa entender é que ser santo é um imperativo e não uma escolha. Significa que ser santo é uma ordem bíblica, é uma ordem essencial para a salvação. Ser santo não é ser tolo, ser santo não é ser religioso, ser santo não é ser quadrado, ser santo não é ser aquela pessoa bitolada. Ser santo é ser separado do mundo. A Bíblia Sagrada diz, em 1 Pedro 1,15, diz assim, Mas como é santo aquele que vos chamou, escute bem, sede vós também santos. E como que eu sou santo? Em toda a vossa maneira de viver. Eu tenho que ser santo como educo os meus filhos, eu tenho que ser santo ao assistir televisão, eu tenho que ser santo no trabalho. O apóstolo não diz, você tem que ser santo só na igreja. Ele diz, Sede santo. Assim como o vosso Deus é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito, Sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia também afirma que sem santidade, em Hebreus 12,14, ninguém verá o Senhor. Vou dizer de novo, sem uma vida de separação e santidade, você não verá o Senhor. A Bíblia também diz que, viver a paz com todos e a santificação, e a santificação, Hebreus 12,14, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Em Efésios 1,4 afirma, que você é salvo, e porque você é salvo, agora você tem que ter frutos, que demonstre uma vida de santificação. Olha o que diz a Bíblia. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Observe o termo aqui. Para sermos santos. É muito importante esse texto, porque você não é eleito por ser santo. Você é santo por ser eleito. Mas depois de ser salvo, depois de ser eleito, o próximo passo disso é uma vida de santidade. Santidade é uma vida de santificação. Agora, portanto, eu sempre me perguntei em que a santificação, o pastor Lorival, tem a ver com seguir a paz com todos. Porque o texto diz assim, ele começa, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ninguém verá o Senhor. Então, eu percebi, irmãos, que santidade é como uma roupa que a gente veste. Ou seja, na realidade, a santidade, ela é um conjunto de atitudes e não uma demonstração apenas de uma atitude. Santidade não é uma vestimenta exterior de roupa. Santidade é um conjunto de feitos, é um conjunto de atitudes que aquele que tem o caráter de Cristo vai transparecer por causa do seu interior. Veja, toda pessoa que tem o seu interior mudado por Cristo, ele vai transparecer num conjunto de obras a santidade de Deus na vida dele. ou seja, é um número de atitudes que formam o que a Bíblia Sagrada chama de santidade em nós. Vamos ver aqui, preste muita atenção nisso, quais são as atitudes que nós praticamos que formam a santidade em nós. Em primeiro lugar, vou reprisar, repetir para você, sem santidade ninguém verá Deus. Santidade é um hiperativo, não uma escolha. Crente, salvo, não pode escolher viver em santidade ou não, é uma ordenança. O que nós vivemos hoje é uma verdadeira hibridade. Eu, sinceramente, irmãos, eu estou chocado o que muitos líderes, como eles transformaram a igreja do Senhor Jesus. É gente em adultério, gente em fornicação, gente em prostituição, casal de namorado, vivendo como se fosse casados de fato. É crente caindo pelas valas da vida, bêbados. E agora, quando você vai escrever ou a simples menção de pregar a Bíblia como ela deve ser, já é motivo para você ser atacado. Eu realmente não me preocupo com esse tipo de situação. Eu me preocupo se você que me assiste entende ou não a Bíblia. não importa para mim o que você acha, importa o que a Bíblia nos ensina. Mas vamos ver aqui, meus irmãos, quais são as atitudes que nós que somos salvos devemos praticar de forma com que possamos demonstrar que temos a santidade bíblica em nós. O apóstolo Paulo nos ensina aqui algumas verdades que é importante destacarmos aqui nesses textos. Em primeiro lugar, existe a santificação posicional e a santificação processual. Olhe bem o que eu estou dizendo. Existe a diferença entre a santificação posicional e a santificação processual. Vou repetir de novo a diferença entre santidade e santificação. Santidade é uma obra do Espírito Santo em... Desculpa. Santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Santidade é a minha obra por causa da obra do Espírito Santo. Eu não posso me santificar, mas eu posso ser santo. Eu me mantenho naquela obra que o Espírito Santo começou. Agora veja, quais são as diferenças entre a santificação posicional e a santificação processual? Em primeiro lugar, no momento em que você foi salvo por Jesus, nesse mesmo ponto, você foi feito santo, separado, propriedade exclusiva de Deus. Isso a Bíblia Sagrada chama de santificação posicional. Quando Deus olha para mim, a minha posição é de santo. eu fui santificado como uma posição. Então, a santificação posicional começou porque eu me tornei um com Cristo. Esses dias eu li na internet um post de alguns pregadores que dizem que mesmo depois que eu nasci de novo, eu continuo sendo depravado, caído, malvado. Eu falei, como que isso é possível? Se eu sou agora um com o segundo Adão, se eu sou agora, se eu agora tenho a natureza de Cristo, como que é possível eu ter a natureza de Cristo e ao mesmo tempo a natureza de Adão? Se a Bíblia diz que não há cura para o espírito do homem, que a sua doença é incurável, se a Bíblia diz que a velha criatura morreu e agora existe uma nova criatura em mim, como que é possível eu ainda ser depravado e caído e ser um com Cristo. Não é possível. Aí alguém escreveu assim, não, na realidade o novo nascimento só fez você ter uma experiência com Deus. Meu irmão, isso é uma heresia absurda. Em Romanos capítulo 5 versículo 29 me chama de justiça de Deus. A Bíblia diz que por um só homem veio o pecado e a morte e a morte reinou sobre todos. Agora por causa da obra de um outro homem no caso Jesus veio a justiça e a partir disso eu sou chamado justiça de Deus eu sou um com Cristo eu tenho a natureza de Cristo então em posição agora eu não sou depravado mais eu não sou caído eu sou feito a natureza de Cristo eu sou a justiça de Deus em Cristo. Isso é chamado de santificação posicional lá no reino espiritual eu já sou santo eu sou posicionalmente santo eu sou considerado santo no reino espiritual eu sou visto como anjos para você ter uma ideia eu sou um com Cristo eu tenho a mente de Cristo eu tenho a natureza de Cristo isso é o ser Hernani espiritual mas aqui na terra existe ainda a santificação processual e aí nós estamos falando da carne a santificação posicional estamos falando do espírito o vosso Deus de paz vos santifica em tudo o vosso espírito alma e corpo ou seja o seu espírito já passou pela fase da santidade ele já é completamente santo isso aconteceu na obra da cruz agora precisa das nossas emoções e da nossa carne a nossa carne ela é terrível a nossa carne ela é diabólica mas eu não sou carne eu sou espírito a carne é terrena mas como funciona a santificação processual veja bem existe o que a Bíblia chama de processo de santificação agora que você foi posicionado como santo separado para Deus agora você inicia um processo contínuo de transformação e santificação deixe-me te explicar a conversão é a salvação do espírito ok a santificação da carne é chamada na Bíblia de glorificação final tem muita gente confundindo santidade com glorificação a glorificação que é a santidade da carne plena completa no seu ápice ela irá acontecer no dia do arrebatamento e nós seremos glorificados aquilo que é mortal irá vestir-se de imortabilidade e aquilo que é corrupto irá se vestir de incorruptibilidade agora porque eu estou falando isso significa que eu sou Jamal depravado não significa que a minha carne preste atenção a carne do homem isso aqui terreno que me liga a terra ela precisa ser vencida pelo homem original porque o homem original agora é o ser espiritual é o ser onde mora o Espírito Santo esse Hernani espiritual que está sentado nas regiões espirituais deve vencer a carne todos os dias e aqui inicia o processo então vamos lá a santificação do Espírito eu não preciso falar agora porque ela já está resolvida Jesus morreu por mim e agora eu estou assentado nas regiões celestiais reinando em vida o meu Espírito está resolvido ele já ressuscitou na nova natureza mas a minha carne preste atenção a minha carne está aqui agora a santificação irmãos então é um contínuo uso das roupas espirituais que Deus nos dá se santificação terrena é um processo então eu posso tirar a roupa e pôr a roupa eu posso manter a santidade que o Espírito Santo me dá e cair em pecado logo em seguida preste atenção no versículo 8 do texto que nós lemos aqui o apóstolo Paulo fala que a santidade é uma veste olha lá mas agora livrai-vos de tudo isso ou seja tira essa roupa raiva ódio maldade difamação palavras indecentes no falar isso aqui irmãos o apóstolo Paulo chama de mundanismo meu irmão você que fica com discurso politizado na internet dizendo que isso aqui é religiosidade joga sua Bíblia fora e vai ler Allan Kardec porque o que a Bíblia também está chamando aqui que o cristão que anda na santidade de Cristo ele não tem raiva não tem ódio maldade difamação e ele nem fala palavrão não tem palavras indecentes no falar olha o verso 9 não mintais uns aos outros pois vocês se despistes do velho homem com suas atitudes viu só o mundanismo é uma roupa a santidade também é uma roupa olha o que ele fala no verso 10 você se tirou a roupa do velho homem no verso 10 agora você vestiu a roupa do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou então mentir é uma roupa que se veste adulterar é uma roupa que se veste ódio raiva mal caráter é roupa que você veste o apóstolo diz agora veja você não pode vestir a nova natureza e desvestir a nova natureza ele está falando da carne é do processo e não da posição a posição recebeu a nova roupa que é o sangue de Cristo acabou eu estou posicionado com Cristo mas o processo é vestir e desvestir vou tirar da minha vida agora essa roupa de amargura vou tirar da minha vida agora essa roupa de pecado vou tirar da minha vida agora essa roupa de adultério de prostituição e fornicação e vou vestir na minha vida agora a roupa do homem espiritual que se renova pelo pleno conhecimento da imagem de Cristo isso é muito poderoso olha o versículo 11 nessa nova ordem da vida não há mais diferença entre grego e judeu circunciso ou incircunciso bárbaro ou escravo ou pessoa livre mas sim que Cristo é tudo e habita em todos vós olha o versículo 12 porque o apóstolo Paulo está dizendo que a vida velha que tínhamos antes de Cristo são como roupas velhas e sujas que devem ser jogadas fora fora tem gente que anda com Deus em doutrina mas com o diabo em conduta tem gente que ele só é santo diante do pastor ele só dá glória a Deus na igreja em casa é só palavrão maldição para filho seu desgraçado seu não sei o que tem gente que ele quer transparecer uma aparência de um bom crente deixa eu te falar uma coisa irmão não caia nesse nesse godo de ser o crente bacana para o mundo não existe crente bacana para o mundo a bíblia diz que o mundo nos odeia e ele deve nos odiar porque se o mundo te amasse você seria do mundo Jesus disse o mundo tem que odiar você porque você não é do mundo o mundo ama tudo aquilo que é seu mas como você não é do mundo ele também deve te odiar porque primeiro odiou a mim irmão existe um contraponto entre a sua fé e o mundo você já parou para pensar que boa parte das coisas que amamos fazer Deus simplesmente abomina você já parou para pensar que em muitos lugares que você é aceito Deus é odiado o apóstolo Paulo ele nos ensina aqui irmãos que mundanismo é uma roupa suja portanto depois de tirar essa roupa suja e velha você precisa revestir-se de um novo estilo de vida olha o que Paulo fala no versículo 12 assim como o povo escolhido de Deus santo e amado revestir-vos vista de um novo de um novo coração fato de fato de santidade o fato da santidade ser uma roupa isso é um exemplo não algo literal ou seja você não se demonstra santo deixe-me te explicar a santidade a santidade de Jesus olha a diferença a santidade de Jesus repelia os fariseus e aproximava os pecadores a santidade dos religiosos repele os pecadores e aproxima os fariseus qualquer santidade que começa de fora para dentro é religiosa porque a santidade bíblica ela começa de dentro para fora entendeu a diferença a santidade de Jesus apesar de Jesus comer com os pecadores ele os transformou então todos aqueles pecadores que comeram com Jesus foram transformados você pode comer com os pecadores mas pelo exemplo que você dá de cristão quantos querem viver a sua fé ou você no meio dos pecadores fala palavrão no meio dos crentes fala de Jesus porque tem gente que a vida dele é um elástico é de duas fontes né de dia ele é Maria de noite é João é o crente biocombustível é o carro é álcool e gasolina porque tem crente que quando ele está entre os familiares ele fala besteira palavras terríveis quando ele está entre os crentes ele tem poso de crente mas olha o que o apóstolo aqui fala preste muita atenção nisso o crente que tem uma vida santa ele consegue também ser atrativo para o não crente Jesus não era um crente chato mas Jesus não era um crente libertino Jesus não pecou com os pecadores veja Jesus comeu na casa de Zaqueu o que aconteceu com Zaqueu depois? foi transformado Jesus esteve com Mateus o que aconteceu com Mateus depois? virou discípulo Jesus esteve na casa de Marta e Maria o que aconteceu? se tornaram Maria juntamente se tornaram discípula juntamente com seu irmão Jesus esteve na casa da mulher samaritana esteve no poço quando a mulher samaritana teve um encontro com Jesus ela não continuou nos seus pecados Jesus disse agora vai mulher e não peques mais quando aquela mulher praticamente nua teve um encontro com Jesus lá no meio da praia Jesus foi tão gentleman que ele não olhou para a nudez da mulher ele também não condenou olha a ordem mulher onde estão os teus acusadores que te acusaram a mulher completamente nua senhor eles foram embora Jesus disse vai você também eu não te condeno eu te perdoo porém vai e não peques mais e aí nós não temos registro na bíblia de uma nova queda um novo pecado de adulterio daquela mulher meu irmão não tem uma só pessoa que não teve um encontro com Jesus que não foi transformada Nicodemus era um homem terrível um fariseu um doutor da lei teve um encontro com Jesus foi transformado então assim tem gente confundindo a liberdade em Cristo com libertinagem a liberdade em Cristo te faz ser livre do pecado ser livre desse mundo também que te escraviza a libertinagem não a libertinagem tivesse uma roupa religiosa você se batizou você dá paz ao Senhor você dá glória a Deus dá aleluia vai na igreja de vez em quando mas não abandona o mundo isso é religioso não o contrário de outra forma também tem gente aí pensa que ser santo é não assistir televisão que ser santo é ter cara de santo é não rir como os cristãos antigamente chamavam de chocarrice não ria não você é chocarrice não irmão santidade é uma roupa que você veste de dentro para fora agora é necessário é hiperativo que a sua fé que o seu cristianismo lhe transforme lhe mude plenamente o seu encontro com Jesus mudou o seu palavreado o seu encontro com Jesus mudou a sua maneira de lidar com seus filhos mudou a sua maneira de lidar com a sua esposa as pessoas olham para você você é mais legal ou você ficou mais chato o seu encontro com Jesus meu irmão lhe transformou em que? ou você se tornou um religioso ou você não mudou nada com medo de se transformar em religioso porque tem isso também tem gente aí com medo de se transformar em religioso o xarope ele não não aceita a transformação de Deus você deve olhar preste muita atenção que a santidade é um conjunto de atitudes que passamos a viver é isso que o apóstolo nos ensina em primeiro lugar qual é a primeira roupa que nós temos que vestir ele diz assim ternos afetos de misericórdia primeira roupa mencionado pelo apóstolo no versículo 12 santificação não tem apenas a ver com a nossa relação vertical com Deus santificação não é só vida de oração contínua isso faz parte não é só ficar o dia inteiro em casa pôr no youtube ali só ir no música filme evangélico ficar assistindo só aquilo porque tem gente que faz isso mas espanca a mulher tem gente que faz isso mas a família dele odeia ele porque ele não gosta da família porque a família tem que ser execrada porque ele está num nível maior de santidade então o que a bíblia fala em primeiro lugar a primeira roupa que vestimos de santidade ternos afetos de misericórdia ou seja a santidade agora ela é veja posicional ela é vertical processual ela é horizontal santificação tem a ver como você trata seu pai santificação tem a ver como você trata sua mãe santificação tem a ver como você trata seus amigos como você trata seu colega de trabalho como você trata os irmãos da igreja esposo esposo filhos escola agora estamos falando de uma santidade horizontal santificação também tem a ver meu irmão como você se relaciona com pessoas não apenas com Deus não adianta subir ao monte e orar orar três quatro horas por dia e não pagar suas contas não obedecer autoridades não ter caráter não ter integridade mentir diga que eu não estou caráter integridade santificação não é só passar o dia orando e na igreja um santo em casa um santanás jejuar a semana toda se você trata mal as pessoas à sua volta grita com a sua mulher humilha as pessoas é mulher que bate marido joga aí o marido ele sabe ele se posta na posição de homem aí as pessoas chamam ele de frouxo porque ele não reage a mulher continua sendo frouxo assim meu filho não rela a mão não é ela que está errada não é você que está errada mas então santificação irmão processual ela é tão importante quanto a santificação horizontal por isso que esse texto aqui tende a nos ensinar o coração da santidade isso é muito importante muito importante se você trata mal as pessoas à sua volta grita com a mulher humilha pessoas humilha funcionário não tem o hábito de pedir porque às vezes você não está bem então você grita você faz mas tem que ter o hábito de voltar atrás e falar olha me perdoe irmão pedir perdão é cada vez mais uma atitude cristã não é comum nos dias de hoje as pessoas pedirem perdão deixa eu te falar se você ora três vezes por dia se você jejuma se você não falta um culto é dizimista e ofertante e fica o dia inteiro ouvindo louvor mas trata mal as pessoas à sua volta a esposa ou o esposo humilha aos seus funcionários ou age com presunção e prepotência a bíblia diz que seu sacrifício é de tolo Deus não considera você uma pessoa santa deixa de ser besta tu deixa de ser religioso a bíblia diz que Deus não aceita esse tipo de santificação mas pastor o que significa afetos de misericórdia mencionado pelo apóstolo aqui no versículo 12 preste muita atenção a bíblia está nos ensinando aqui através do apóstolo Paulo que ternos afetos de misericórdia é você olhar para todas as pessoas à sua volta com olhos de misericórdia e não com dureza nunca seja demasiadamente duro com pessoas ainda que estão lhe atacando ou lhe ferindo a bíblia diz que nós não amassamos a cana quebrada deixa eu te explicar o que é isso quando você quebra a cana ela está cortada mas mesmo a cana quebrada ela serve para dar o suco e o açúcar mas se você vir e amassar a cana para mais nada ela presta a bíblia diz que a gente não destrói não amassa a cana quebrada o que a bíblia está dizendo tem gente que já está destruído não precisa você atacar ele ele foi cortado então não precisa você vir depois e passar um rolo amassando ele então tem gente que já está com a vida acabada você tem que olhar para essas pessoas com ternos afetos de misericórdia morreu esses dias agora morre cerulo o início do ministério de morcerulo influenciou minha vida absurdamente como evangelista ah pastor mas no final da vida não importa o que ele fez no final da vida mas eu pus na minha timeline na internet isso gente o que teve de cristãos me atacando porque eu prestei uma homenagem a um homem que tinha morrido crente é porque ele vendeu bíblia de 900 reais porque irmão pouco importa primeiro não é hora de falar isso estamos falando de luto veja que muitos crentes não estão revestidos de misericórdia a bíblia diz que ternos afetos de misericórdia é não ter sentimento de revanchismo de vingança é não querer pagar com a mesma moeda é não ficar orando Deus eu quero juízo mata aquela pessoa já imaginou se Deus fizesse juízo de tudo errado que você fez também na terra a palavra ternos afetos de misericórdia misericórdia significa primeiro a palavra misericórdia significa ensinar inclinar o seu coração para a miséria do outro olhe bem misericórdia significa se inclinar se inclinar para a dor do outro se inclinar para a miséria do outro o outro está ferido machucado passando necessidade e você entende todo o seu inteiro todo o seu interno todo o âmago da sua alma se mover na necessidade daquela pessoa a bíblia diz que uma pessoa misericordiosa ela está revestida de uma das roupas que compõem a santidade é isso que Paulo está nos ensinando aqui sobre revestir-se de santidade em segundo lugar no versículo 12 a segunda roupa da santidade é a bondade eita o que é bondade? importante falar irmãos que há um homem na bíblia que é chamado de bom e esse homem se chama Barnabé tem uma música do tempo do pastor Lorival que cantava assim era o seu nome Barnabé natural de Chipre também chamado de José das consolações homem isso é do Mateus homem bom e piedoso cheio de fervor e paz homem de Deus a bíblia diz que Barnabé era um homem bom e aí por que que a bíblia chama Barnabé de homem bom? porque ele sempre olhava e pensava nos outros bondade é olhar ao lado é olhar para a dor das pessoas bondade é não desejar o mal nem para o seu pior adversário porque crente não tem inimigo mas tem adversário bondade é sempre pensarmos nos outros bondade é identificar uma necessidade e supri-la vou dizer de novo biblicamente falando bondade é identificar uma necessidade e supri-la bondade é se aproximar de alguém não para explorar mas para dar é não se aproveitar das pessoas uma pessoa boa ele não pensa assim o que que essa pessoa pode me dar ela pensa o que que eu posso ajudar essa pessoa a pessoa boa ela tem atos que visam sempre ajudar socorrer e suprir vou dizer de novo quem é bom ele tem atos que visam sempre ajudar socorrer e cumprir bondade é uma vestimenta que compõe a santidade como disse no início da homilia igual foi igual para o católico como disse no início do sermão santidade é um conjunto de atos que a bíblia chama de ternos olha eu estou de terno aqui tem a camisa aqui tem a gravata aqui tem o paletó e tem a meia e claro a cueca isso tudo é chamar de ternos vamos imaginar que santidade é todo um conjunto de roupas vai lá vestir a calça da misericórdia agora eu põe o paletó da bondade agora tem a gravata tem a camisa é terno ou seja um conjunto de roupas que compõem a sua santidade é vestimenta completa e bondade é uma vestimenta que compõe a sua santidade cristã irmão não adianta você falar mal da roupa das pessoas se você tem uma língua grande para destruir se você é fofoqueiro se você se todas as confusões na igreja saem de você ou de alguém da sua panela não adianta você posar do queridinho a pessoa amada se você não consegue perdoar a pessoa boa ela não tem dificuldade de perdoar não importa o que aquela pessoa fez terceira roupa que o apóstolo Paulo nos ensina nos textos lidos dentro desse terno de santidade ele diz assim precisamos nos revestir de humildade então escute bem o que eu vou dizer depois do apóstolo falar que eu tenho que vestir a calça a misericórdia que eu tenho que pôr a camisa a bondade agora ele fala que eu tenho que pôr o paletó a humildade deixe-me te explicar o que é humildade humildade não é autoestima achatada humildade não é cara de cachorro pugento humildade não é auto com miseração cara de coitado já teve muita gente que chegou aqui na igreja com cara de coitado que nós fomos tentar arrumar emprego pra ele ele saiu da igreja que não era humilde preguei uma mensagem aqui contra gente que não gosta de trabalhar ele disse que foi ofendido mas eu nem citei o nome dele só não é humilde irmão não confunda humildade com complexo de inferioridade e não confunde orgulho com gente com a grande autoestima tem gente que se veste bem é ousado ter uma grande autoestima e tem gente que pensa que ele é metido tem gente que pensa que ele é arrogante veja o que a bíblia fala sobre humildade a bíblia sagrada em primeiro lugar diz que jesus foi humilde e não tinha comiseração e nem baixa autoestima jesus sempre dizia que ele era filho de deus imagina um homem dizendo eu sou filho de deus ou eu sou filho de deus jesus tinha certeza de quem ele era agora o que é humildade na bíblia humildade é quando nos aproximamos do outro pensando que o outro está em uma posição superior a você uma pessoa que não é humilde ele aproxima do outro procurando os defeitos do outro para ele se sentir superior ao outro uma pessoa humilde ele se aproxima de qualquer pessoa já imaginando que a outra pessoa está em posição superior a ele humildade é quando você não olha o outro do tamanho do seu tamanco ou inferior a você humildade é quando você não despreza o outro no coração irmão na bíblia existe uma diferença entre humildade de mente e humildade de coração vou lhe explicar qual é a diferença uma pessoa humilde de mente ele é humilde enquanto é pobre ele é humilde enquanto quer algo para conquistar então se ele tem que conquistar um espaço ele finge que está sujeitando mas quando ele sobe numa moeda ninguém aguenta mais uma pessoa humilde de mente ele muda decorrente ao seu status uma pessoa humilde de coração não importa o grau de status que ele alcance ele é a mesma pessoa porque ele é humilde dentro do coração dele humildade bíblica é a pessoa humilde no coração não é a pessoa fingir que é humilde é uma pessoa humilde no coração humildade é quando você não se sente melhor que o outro quando você não se sente acima dele humildade é buscar o interesse do outro mais do que seus próprios interesses você quer ser santo tem que aprender esse é humilde não dá para conjugar santidade com arrogância vista o sapatinho da humildade nesses ternos de santidade em quarto lugar a quarta roupa para quem quer ser santo o apóstolo diz assim revestivos de mansidão eita isso aqui é um problema para todos e para mim mas vamos lá ser manso não é ser frouxo e ser manso não é ser fraco a palavra manso na bíblia traz a ideia de um animal forte que foi domesticado e está sob controle vou dizer de novo o animal forte não perdeu a sua força ele apenas está sob controle porque foi domesticado então o que é mansidão na bíblia mansidão é força sob controle você parou para pensar que uma pessoa que vai estudar arte marcial a primeira coisa que ele aprende é não usar a força dele a não ser para se proteger e você sabia que é crime uma pessoa que tem o mais alto nível da arte marcial numa briga comum ele usa a arte marcial ele é preso é chamado o braço dele a luta dele é chamada de arma branca porque é um disparate o mais que ele pode fazer é imobilizar a pessoa não deixar ele se ferir ele não pode se ferir mas ele não pode espancar uma pessoa por exemplo então significa que aquela arte ensinou ele a ser manso a colocar a sua força sob controle a bíblia sagrada diz até engraçado que moisés era um homem manso mas quem era moisés vamos lá moisés era um grande líder de um temperamento fortíssimo e difícil mas ele foi amassado moisés era manso mas ele bateu boca até com Deus moisés era manso mas diante de toda uma nação ele foi forte ele não foi frouxo ele enfrentou faraó ser manso não é não ser verdadeiro não é ai eu não fugir para não brigar ser manso é ser honesto ser manso é saber dizer tem gente ai eu não digo não eu sou manso não você não é manso você é frouxo porque a arte da liderança é aprender antes de dizer sim dizer não quem sabe dizer não sabe dizer o sim na hora certa quem não sabe dizer o não diz o sim e toda hora que ele diz o sim é a hora errada a bíblia sagrada nos mostra Jesus dizendo que mansidão e humildade não são duas coisas que nascem conosco se fosse Jesus não haveria dito aprendei de mim Jesus nos ensina que mansidão e humildade são duas coisas que aprendemos ser ai pastor eu não sou manso então tem que aprender ser eu não sou humilde vai ser amassado até ser Jesus diz aprenda a ser manso e humilde deixa eu te dar um exemplo de a diferença entre mansidão e humildade veja eu eu tinha graças a Deus muito problema no temperamento explodia por qualquer coisa mas ao longo dos anos você vai tomando tanto na cabeça vai sentando amassado que você vai pondo a sua força sob controle há um tempo desse eu estava dentro do avião lendo um livro e eu gosto de sentar na saída de emergência eu estava na saída de emergência lendo um livro antes do avião decolar a moça veio na saída de emergência e disse senhores os senhores sabem que estão na saída de emergência eu falei sim eu gostaria que os senhores prestassem atenção em mim que eu preciso dar aqui algumas diretrizes de segurança o moço do lado fechou o computador dele e olhou para a moça eu estava com um livro olhei para ela e falei pode falar moça pode falar ela olhou para mim e disse se eu poderia fechar o livro eu olhei para ela e falei sim eu estou te ouvindo aí ela não falou ela foi no meu ombro e me deu um safanão senhor por favor feche o livro irmão é evidente que humanamente falando essa mulher não pode fazer isso ninguém encosta em ninguém primeiro eu ouço com ouvido eu olhei para ela e não bati boca não fui atrás que absurdo você está me agredindo não fiz nada disso eu apenas olhei para ela e falei assim moça eu estou ouvindo tudo que você está falando então você pode falar porque eu escuto com ouvido pronto ela falou gente eu cheguei em casa numa vanglória tão grande cheguei para minha esposa eu falei amor do céu eu venci uma tentação de enfiar chapuletar a mão na orelha de uma menina e ir para a polícia federal ela falou o que aconteceu que escanto você fez que barraco você fez olha a moral que eu tinha falei amor aconteceu isso e a mulher foi no meu ombro e me deu um safanão ela é louca você não faz isso nem com seu marido não é com as pessoas o que ela queria ela queria que eu escutasse mas eu estava escutando mas amor na hora que aquela mulher me deu um safanão me veio um um espírito de mansidão e eu não reagi eu não agredi eu não impus o meu direito a ela Deus me deu mansidão amor Deus me transformou a minha esposa que é também conhecida como minha agulha sempre que eu estou inflando ela vem e dá aquela murchada ela olhou para mim e disse você foi manso mas não foi humilde Jesus disse para você aprender ser manso e humilde eu falei que raio de coisa errada que eu fiz agora não xinguei não dei barraco não levantei mas a mulher me agrediu ela falou assim você foi manso por não revidar mas se você tivesse sido humilde você teria fechado o livro e olhado para ela eu olhei para ela e falei cri 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 então mansidão é a arte do não revide é a arte de não se vingar é a arte de deixar passar e humildade é a arte de perdoar é a arte de não levar em consideração é a arte de não amassar a cana cortada humildade é a arte de colocar a pessoa acima de você Jesus nos ensina a aprender a mansidão e a humildade ou seja ser manso é ter poder mas com domínio não é exercer poder para esmagar ninguém mas é ter poder para ajudar o outro em quinto lugar a outra roupa que o apóstolo nos ensina de santidade que nós devemos vestir ele diz assim quem quer ser santo revestir-vos de longanimidade isso também é um fruto do espírito veja o que é longanimidade longanimidade a palavra longanimidade é esticar o ânimo ou seja existe uma diferença entre pessoa longânima e pessoa paciente então existe diferença entre a longanimidade e a paciência você tem que ser os dois por isso que no fruto do espírito está lá paciência e longanimidade deixa eu te explicar a diferença longanimidade é esticar o ânimo em tese bíblica longanimidade está relacionado a pessoas a palavra significa ter paciência com pessoas complicadas você só exerce a sua roupa da longanimidade com gente difícil com gente não difícil você exerce paciência a bíblia diz que a longanimidade ela só é usada com alguém que você não gosta ih rapaz aquela pessoa que você fala meu Deus de novo essa pessoa é com essa que você tem que ter o ânimo esticado a palavra longanimidade no grego significa paciência com pessoas complicadas então existe paciência em circunstâncias difíceis que é chamada de paciência e existe paciência com pessoas difíceis que é chamada de longanimidade com pessoas você tem que ser longânimo com coisas e circunstâncias você tem que ter paciência a longanimidade ela faz parte do fruto do espírito e é espichar o seu ânimo com a pessoa que pega no seu pé com a pessoa que te irrita com a pessoa que fala mal de você que te ofende o que você faz você vai lá e revida só o ato do revide é falta de humildade e mansidão tem pessoas que usam do seu poder e da sua força para esmagar a outra que está no seu nível inferior em vez de você pagar com a mesma moeda agredir virar a casaca virar a cara ninguém pinza no meu pé você está revestido de longanimidade e você deixa passar e joga para Deus você quer ser santo você precisa ser longânimo você precisa ter paciência com a falta de caráter das pessoas em sexto lugar a sexta roupa você precisa suportar o seu irmão o que que é isso? não é a ideia de aguentar o irmão do tipo ele me enganou me deu calote então a bíblia me manda suportar vou aceitar outro calote depois o que que é suportar o irmão? é a ideia de pegar o irmão e colocar no ombro a palavra aqui é dar suporte se um irmão você emprestou o dinheiro para ele ele te deu o calote e você está vendo ele em necessidade vou te dar um conselho não empresta mais dá senão você vai ajudar ele a pecar ele tem um desvio de caráter irmão eu aprendi a fazer isso aquele fulano lá não paga mas está passando necessidade sabe o que que eu faço? eu dou mas tem gente que é orgulhosa se você oferecer o dinheiro para ele ele não aceita sabe o que que eu faço? eu deposito um dinheiro na conta dele sem ele saber já fiz isso demais 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 eu já aprendi a não emprestar dinheiro para ninguém se a pessoa precisa eu dou ser suportar o irmão aqui na bíblia a ideia de pôr o irmão no ombro ora se você tem dinheiro para emprestar você tem dinheiro para dar se você dar quem vai te pagar é Deus veja a parábola do bom samaritano se você cuidar da dor dele cuidar da ferida dele eu te pago tudo com juro quem tem dinheiro para emprestar tem dinheiro para dar se você não tem dinheiro para emprestar você também não tem para dar mas quem tem dinheiro para emprestar tem dinheiro para dar e se você dá Deus vai lhe pagar com juro tem um ditado popular aí não sei se é ditado ou é bíblico que quem dá ao pobre empresta a Deus veja para mim se isso é bíblico é ditado é ditado porque a gente não gosta de cometer algumas gafas como eu não estou lembrado mas é um ditado verdadeiro quando você dá algo para alguém no sinal aqui em Curitiba tem um negócio não dê esmola dê estudo eles não dão nenhuma coisa nem outra não dá nem esmola e nem estudo ah mas a pessoa vai usar droga como que eu sei como eu não posso julgar as pessoas irmão eu dou a bíblia manda eu fazer a minha parte ah pastor o senhor está estimulando as pessoas eu estou irmão porque a bíblia diz que é feliz aquele que dá a bíblia diz que ele tem um coração alegre ah mas aquela pessoa já te feriu várias vezes mas esse é o desvio de caráter dela esse é o defeito dela a minha qualidade é suportar o irmão é pôr ele nas costas é carregar a carga dele é pôr ele no ombro é dar o suporte olha irmão estão só corrigindo aqui provérbios 19 e 17 quem dá ao pobre empresta a Deus oh que texto poderoso então é bíblico o texto de que quem dá ao pobre empresta a Deus a ideia de suportar o irmão é carregar a dor dele em momentos difíceis não tem a ver do tipo como pode esse vagabundo aí não trabalha então não vou ajudar em nada irmão Deus vai te recompensar faça algo por alguém por sua causa por causa do seu coração não tem a ver com o coração dos outros tem a ver com a sua obrigação e Deus com a sua santidade processual suportar é pegar o irmão mais complicado e dizer vem aqui suba no meu ombro eu vou te levar eu vou te dar suporte em sétimo a sétima roupa da santidade para ser santo você tem que revestir-se do exercício do perdão meu irmão não tem cristianismo sem perdão perdão não é questão de justiça é questão de misericórdia então não põe a palavra justiça no perdão põe a palavra misericórdia você não perdoa alguém porque ele precisa porque ele merece você perdoa alguém porque é uma obrigação cristã o perdão é a atitude que nós cometemos mais parecido com a graça é um favor imerecido talvez você perdoa uma pessoa ela vai te ferir depois amanhã e depois e depois mas esse é um defeito dela é ela que precisa ser transformada e nascer de novo mas você tem um coração perdoador perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar então perdão é abrir mão dos seus direitos de justiça própria e ter a justiça de Deus então eu costumo dizer que perdão não é ausência de justiça é transferência de justiça porque quando você perdoa você transfere a justiça que você está fazendo o coração para Deus fazê-la mas quando você não perdoa Deus não faz justiça porque no coração você já está fazendo então perdão é um ato cristão ninguém merece perdão se merecesse não precisaria ser perdoado uma pessoa que precisa ser perdoada é porque ela não merece se ela merece não precisa chamar de perdão chama de ato de justiça todo ato de perdão é um ato sem merecimento você só é cristão porque você foi perdoado sem merecer você só está indo para o céu porque você foi perdoado sem merecer perdoamos por misericórdia ao outro e porque também não queremos carregar a alma de ninguém na nossa alma em oitavo e último lugar atitudes da santificação processual a última vestimenta que você precisa colocar para ser santo versículo 14 é o amor veja aí no versículo 14 do apóstolo Paulo por gentileza aos colossenses acima de tudo no entanto revista do amor que é o elo da perfeição a palavra vínculo aqui da palavra vínculo da perfeição é algo muito curioso é como olhar a camisa viu como é uma veste e ver a manga da camisa é ligada ao corpo da camisa por um vínculo aqui ó tô de camisa essa manga da camisa o meu terno a manga do meu paletó é ligada ao corpo do paletó por esse vínculo aqui como o apóstolo está falando de um terno de um vínculo de uma roupa que ele chama de santidade ele chamou o amor aqui do vínculo o vínculo da perfeição é a costura significa que eu estou vestindo um terno e o amor é a costura de toda roupa sem o amor a roupa não está costurada então o vínculo é o face clear é o zíper é a costura é o que faz a roupa cair bem não adianta arrotar a santidade se você não tem o vínculo da roupa de santidade o vínculo é o que une todas as outras virtudes dessa roupa todas as virtudes são ligadas pela costura o face clear o zíper né da perfeição então nós concluímos por que devemos ser santo em primeiro lugar por causa da base daquilo que Deus fez por mim em segundo lugar o uso dos recursos que Deus providenciou para nós e esses recursos estão mencionados no versículo 15 a paz de Cristo versículo 16 palavra de Cristo e em terceiro lugar o último recurso que Deus providenciou para nós ser santos sermos santos é o nome de Cristo eu chamo a sua atenção para esse ponto que é muito importante tudo o que fores fazer façam em nome de Jesus o que você pode fazer hoje agora nessa ceia em nome de Cristo o que fazemos e o que podemos fazer em nome de Cristo o que podemos falar hoje em nome de Cristo aonde nós vamos hoje nós estamos indo em nome de Jesus como você se porta em casa dá para dizer que é em nome de Jesus então meus amados irmãos antes de ministrarmos a ceia eu gostaria que você repensasse repensasse essa palavra que você ouviu mas eu quero te dar uma lição de casa ouça ela de novo e anote e agora peça o Espírito Santo para lhe tornar santo aqui estão as atitudes da santidade não tem a ver com religiosidade glória a Deus aleluia não tem a ver com atitudes de um cristão santo e aí 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 e aí